E a família, caiu nesse caralho, mano Depois de 5 meses, mano Eu voltei, né, voltei agora Gravando os vídeos e tal Porque aconteceu várias coisas, né, o bagulho lá que Percutiu, ainda vou falar Sobre isso mais em outro vídeo, mas esse vídeo aí Vai ser só pra voltar como Eu era na antiga e tal, do jeito que vocês gostavam E eu não parei Vocês acharam que eu tinha desistido ou parado, eu só tinha parado mesmo Porque eu tava sem câmera, não era porque tinha acontecido o bagulho lá E agora nós voltamos Com tudo, mano, e quero ver todo mundo deixando Um like e me seguindo aqui, logo menos eu vou fazer Um vídeo explicando tudo que aconteceu nesses 5 meses E quero ver todo mundo Que curtir o vídeo aí, mano, que curtir, dar um like Se inscreve, que tamo quase batendo Um milhão, um milhão, mano, falta muito pouco E é nóis, família, tamo junto E família, mano, um recadinho antes de começar O vídeo, mano, vocês sempre me perguntam Como que eu faço pra chegar nas meninas Eu vou explicar pra vocês, mano Eu fiz um curso, né, mano, um tempo atrás Que hoje em dia eu recomendo muito A vocês, mano, eu vou deixar o primeiro link na descrição Com esse curso eu aprendi muitas coisas Como chegar nas meninas, como perder a vergonha Como ter ideia pra pegar as meninas e tal E hoje em dia, mano, vocês veem aí Que é poucas ideias Quero ver se todo mundo está no primeiro link E ir comprando o curso, é nóis Eita, o dia começou como? Nossa, hoje vai em dia Hoje vai em dia Partindo pro bloquinho, como? Todo mundo online Vamos ver que eu vou namorar aqui já Eita Vou afundar meu barco, hein, moça Chegamos bem Olha como os caras já estão Toma Segurança, segurança Tem várias delas Vou sair daqui com quatro filhos e dois netos Vou sair com doença daqui hoje Vou pegar até doença Eita, encontrou os parceiros aqui, ó Os caras falaram que estão passando ouro Já pegou quantos? Tá ligado, já peguei oito Caramba, me tomou Olha o meitor, como que tinha sido a uma Uma hora aqui, já peguei oito Tá suave? Oito, já peguei Uma hora aqui, acabei de chegar Acabou de chegar, já pegou oito Isso aí é mais rápido que as mina Vai passar a Kenga aqui 20 já 20? Caralho Vai passar a Kenga aqui, não vai pegar Só nós que tá no zero Só nós que tá no zero E aí, o que você vai namorar? Ninguém? Vou passar com todas as grandes Ixi, vai namorar com todas? Cadê? Vou postar, hein Você vai assombrar já, ó E você? Não, parça, eu só quero as que... Ó Deixa eu ver qual que você coloca Eu vou escolher uma, então Vou pegar, então Segura aí Segura a server Pô, é, caralho Abri, grava Tô falando de você, ó Grava aqui, ó Passa no meio Cadê? De anjo não tem nada Vou namorar com todas Aí, né Vou mandar de zero Se eu pegar aquela mina ali Você vai dar uns 50 reais? Te dou até 100, pai Então você vai lá namorar com ela Vai lá, então Vamos ver se ela lisa Calma aí, que a gente vai pegar a mina aqui Dá o dinheiro Dá o dinheiro Tô? Dá o dinheiro Vamos ver se ela pegar, então Vamos ver se ela pegar Se ela lisa assim E eu vou gravar Escolhe, você escolhe Não, deixa ele pegar Aqui, ó Já tô na gravação Já tô na gravação Fazer um 10 Não, vou ficar na gravação Se ele pegar, eu dou Qual que ele vai pegar? Ele falou que vai pegar qualquer uma Que eu escolhi, pai Escolhe Já perdeu 50 Pode escolher, pode escolher Eu deixo até você Menos a loira Menos a loira que eu vi Ela vingando o cara agora Pega ela, né Aí eu pego você junto Você também, morena Vou namorar com você Você vai ver Aí, vela Mas aí Já barra, dois Fala tudo Vai que barra, senhor Não, ainda não vai, mano É que ela acabou o dia Fica suave, parceiro Fica só Não, não beijou ninguém Não, não, já beijou Não, não beijei Ninguém beijou ninguém Nossa, eu vou namorar com ela fácil Ela namora com ela fácil Nossa, essa loira também Namora fácil É negócio é triste Não, eu namoro Você dá um zoom aqui Olha a cara dela Eu vou namorar com elas duas Com elas duas eu vou namorar Que isso? Olha o zoom, olha o zoom É o menino da Globo Tá de volta Chega de foto Chega de foto Chega de foto Eu quero ver beijo Chega de foto Quero ver beijo Chega de foto Como é que o nome da... Eu quero ver beijo Não, deixa esse mano aí Amiga do Caia, vem cá Vai no rápido Vai no rápido Você tá trocando beijo por foto Vai embora Vai embora Tá indo embora Ah, não, eu sou Não Foi embora Perdeu o beijo pra tirar foto E aí, cachorro solto Como é que tá o rolê? Várias delas? Várias delas Ai Eu tô na mão dele Chama, fio Então vai Sem fofoca, sem cutiarras Sem caô, sem mimimi Olha essa piada Você é loira, piada Pega na bunda dele Pega na bunda dele Puta, deixa meu celular Pega na bunda dele 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 Carnaval, ontem já ficou na mão dele, já estamos no carro de novo, hoje já começou dentro do carro, hoje vai ser várias, ontem como? Hoje já está todo mundo junto, veneno do gato já está na mão, esse é o do gato, de verdade. O requisito hoje para catarsina é mais de três dentes na boca e já era. Hoje já pegava doença hoje, pegava qualquer coisa que vinha, e é poucas ideias. Eita, aí, eita, beijando abarraçar, beijando abarraçar. Ó, chovendo pra caramba, corote. Chovendo pra caramba, os caras começam a se abrigar, eita. Eita, vai pra alegria hoje, vai. Pega o guarda aí. Caramba, mano, acabou com o nosso bloquinho, mano. Mas sai com o bloquinho descalço. Caralho, olha como o outro está, sem camisa descalço. Aí, olha como que nós está no bloco, chovendo, ó, guarda-chuvinha, vai ficar com o lá, tá, tá, tá. E é só baile, olha os moleques. Tudo na mão já, sai fora, filho, isso aqui não vem do meu guarda-chuva, isso aqui não vem. Ficamos no bloquinho, tem como? Várias, parceiro. Várias dela, várias dela. Ó, e é, amor? Vem. Faz um tempo. Saudades, tô bem sim. Vai gravando aí, câmera. Já dá um beijo pra mim gravar. Eita! Beijo pra ela também, na boca dela. Aí, ó. Aquela mulher, eu já peguei aquela roupa ali, ó. E essa aqui, ó? Qual? Vou namorar com você, hein, loira? Nossa, me leva pro inferno, meu amigo. Não, me leva pro céu e pro inferno ao mesmo tempo. Ó, até a minha amiga, sai fora, minha amiga, não vou beijar ela não. Até a minha amiga tá no bloco, ó. Tá maravilhosa, amiga dela. Dá um salve, Dani. Ó, brilhante, ó, tá brilhante. Vou filmar as duas. Tá gostando do bloquinho, vida? Tá gostando do bloquinho? Não. Fala, tá gostando do bloquinho. Vou tirar foto pra mim aqui. Vou tirar? Fala, jogador. Faça gravação, jogador. Foda-se, ó. Foda-se, ó. Foda-se, ó. Foda-se, ó. Tá criando. Tá criando. A hora são mesmo, bem-vindo-se, bem-vindo, assim é na voz. A voz do sanguíno, o centro da gente quer o sanguíno, o chão da família, 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 o chão da família. Safada! E o selinho triplo, não rola? Não, e o selinho triplo? Então vai, vai Gordil! Sem coragem de falar na minha cara, meu Deus! Como é que está o peão? Várias delas! Várias delas? Várias delas? Não! Segura? Ah não, Lucas está segurando! Eita! Deixa filmar, deixa filmar! O carnaval? O dele! Isso que é carnaval! Todo mundo se molhando, menos eu! Ó! Isso que é carnaval! Eita! Vamos lá tirar a cola! Ai, calma! Vamos aí, vamos aí! A calor ali, a Barbie, nossa! Uau! Vamos lá! Vamos lá! É! Se vocês me conhecerem, não sei. Você é malabra. Se vocês me conhecerem, não sei. A gente vai jogar no grupo de solência lateral. Certo. Cura aquele desenho de papai atirando da roda. Chechê para o palco. Eu tô muito louco, gente. Aqui está mais alto. Dá pra fazer um? É. A Fernanda vai falar depois. Tá muito bom. Eita! Esse cara não lembra nem o que ele comeu ontem, velho. É uma atiração. Sete reais a foto. Quem que vai pagar? Vai cair, vai cair. Giniza. Vai, viado. Tira uma boca do meu lado. Vai, viado. Tira uma boca do meu lado. Pra não matar. Vai, viado. Tira uma boca do meu lado. Não é! Tira. Comaanda! Licença aqui, minha vida! Cora! Dá um salve pro canal do Cayang. E a solteira pra ir lá passar no canal? O cara caiu e chama só a solteira, chama só a solteira, chama só a solteira Já vai pular daqui Já tá pegando uns ganhos Vou gravar só aqui Eu não vou gravar a bunda, vai dar strike Só aqui ó, só grava aqui ó, nem parece que ele tá beijando É assim que fica gravando O que é isso? O que é isso? Ele é o bravo, cadê os ladalhos dele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Maravilhosa! Maravilhosa! Você é linda! Limba! Olha que você vai vir! Filho! Deixa pra me gravar lá! Vai, vai, vai! Aqui quer o ferro! 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 Vai, vai, vai! Quem vai beijar você? Ela, vai! Vai falar que você não quer! Você não quer ficar com ele! Quem é esse dourado? Ela quer, viado! Pode ser chato! Ela quer beijar você! Ela falou, viado! Eu não falei nada! Não é você, ela! Quem é ela? Olha a cara dela de como ela quer! Você tá tirando? Ela! Não, não tá tirando a planta não! Ei! Faz uma cara de quem não quer! Faz cara de quem não quer! Grava, grava, grava! Faz cara de quem não quer! Faz cara de quem não quer! Ele quer! Vai! Vai! Faz cara de quem não quer! Vai! Faz cara de quem não quer! Olha! Ela tá que tem! Quais anos você tem? Ela tem 18! Fala que você tem 18! Quais anos você tem? Ela tem 18! 18! 18! 18! 18! 18! 18! Pega na bunda dele! Pega na bunda dele! Pega na bunda dele! Pega na pista, pista! Amanda Nurtes ou Amanda o que? Pode parar aí, mostra o que? Você é louco, imagina! Está chovendo, não está correndo! Está chovendo, não está como? Por aí não, comigo! Não, espera aí! Nossa, eu vou namorar com essa aqui! Vou namorar com todas que estão aí! Olha aí! Manda o Magro, manda o Magro! Essa porém! O que é isso? Já vai demorar, mano. O que é isso? Ô Levi, caralho! É um pra você, mas sabe que eu não tenho. Eu quero um pra você. Valeu! Dá um salve, papai! Olha o bigode! Eita! 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 Eu tenho uma família vindo aqui com a mãe e com o pai. Porque... Dá licença. Tô fazendo um vídeo aqui. Cala a boca! Então, a minha fã vai vir aqui. A fã vai vir aqui porque ela ia fazer festa de 15 anos. Ia colar, mas aí não deu pra ela fazer. E ela tava muito triste, entendeu? E nós vamos fazer agora uma festa surpresa pra ela. Porque a mãe dela, tipo, vai vir com ela lá do Rio de Janeiro. Parece quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem. Não é duas, não é três. É quatro. É do Rio de Janeiro, acabou. Aí... Aí... Ela tá colando aqui, mano. Ainda vai fazer festa surpresa só pra deixar ela feliz, né? Tá ligado? A gente tem que fazer, assim, uma coisa assim, mano. Tá ligado? Ó, bebendo água no galo, ó. Não pode beber água no galo. Tô gravando pra minha mãe ver depois. Ó! Hoje ainda vai passar bem, jogador. Ó! Ó! Só... Só... Veneno... Só faltou o veneno do gato. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá. Vamos ver se... Não é um problema. Gente, não é um problema. Não é um problema. A mãe fala que ela tá aqui. É só no carro. É, então. É, então. É a mesma coisa que o policial sai na rua sem arma. É a mesma coisa que o policial sai na rua sem arma. Alguém. Vai. Daí, não. Isso e não tô. Ah não. Ela não percebeu. Vem com... Que fofa. Você não sabia que era o cara aqui? Que fofa, mano. Liliana já está velho, mano. Nossa, que beijo. E aí, beleza? Tranquilo? Gostei dar uma blusa aí, mano. Gostei isso aí, né? Oi, tudo bem?